Já são 23 anos de história do Nelore Calunga. Hoje no programa você vai conhecer como é formada essa genética e quem vai contar pra gente é a Cissa Calunga, pecuarista, que está dividindo com a gente essa semana um pouquinho de toda essa trajetória e de todos os cuidados que existem ali no Nelore Calunga. Cissa, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Bom, a genética, vamos focar nesse assunto que é tão importante. Primeiro, por que a genética é fundamental dentro de uma fazenda? Bom, eu acho que a genética, ela principalmente é importante pra qualidade dos animais, pra precocidade, pro desenvolvimento. Como tem uma empresa, tem que funcionar uma fazenda como uma empresa, ela precisa te gerar lucro. Então, quando você conseguir fazer uns animais de qualidade boa, com uma conversão alimentar boa, com uma qualidade de musculatura, marmoreio, carcaça padronizada, isso aumenta a qualidade do rebanho nacional, aumenta a qualidade da carne consumida hoje no Brasil. Uma carne de 20 anos atrás era uma carne completamente diferente da seleção genética que existe hoje, por exemplo. Exato. E aí você disse que o Nelore Calunga formou uma genética. O que significa isso até pra quem tá nos acompanhando entender? Certo. Então, a Calunga, a gente acreditou sempre nas genéticas atuais, então a gente procura sempre comprar as genéticas atuais. Porém, em 2008 e 2009, a gente teve uma vaca grande campeã de progene. Isso significa que os filhos dela iam muito bem nas pistas do Brasil e isso foi consagrando essa vaca. Essa vaca chama Donata Datan. E ela, a gente diz que é a galinha dos ovos de ouro da fazenda. Então, a partir dela, as sucessoras dela vieram. Então, temos a primeira, a segunda geração, que é a Donata 5, uma das filhas delas, que hoje é mãe da grande campeã nacional. Grande campeã nacional Nelore 2018, chama Xancara Fiv da Calunga. E ela vem dessa genética. Então, ela é a terceira geração dessa vaca. É provando a qualidade que a gente colocou nos nossos animais, conseguindo fazer uma matriz que é um modelo, né? Hoje, do Nelore a ser seguido. É, e o que vocês quiseram formar nesses animais são animais que obedecessem tudo o que é, digamos assim, estipulado no mercado em relação à rusticidade, precocidade? Com certeza. Então, ossatura grossa, abertura de costela, acabamento de carcaça, depósito de gordura, tudo o que a gente precisa para ter uma carne de qualidade, um animal de excelência hoje no mercado. Então, todo mundo procura as melhores genéticas com esses acasalamentos para ir melhorando cada vez mais o nosso gado. Bom, ontem a gente comentou aqui no programa que você é veterinária. E aí, eu quero fazer essa pergunta. A importância da sanidade nesse processo genético, digamos assim, de formação? É muito importante toda a sanidade. Por exemplo, a gente está lidando com uma doadora de um alto valor genético, um alto valor comercial. E ela vai produzir animais. Eu não posso correr o risco de um animal desse produzir menos, porque tem, por exemplo, uma verminose ou carrapato. Então, a qualidade começa com ela no campo. O animal comendo ali, ele já tem que estar em excelência. Qualquer coisa que venha de fora, existe a quarentena. Na nossa fazenda, a gente faz uma quarentena. Eu vacino os animais, faço o exame neles. Estando liberados, eles entram no meu rebanho. Todo animal que sai do meu rebanho, sai todo certificado. Eu acho que a importância da qualidade. A gente correr o risco de não fazer uma correta sanidade no nosso rebanho, eu acho que pode ser extremamente prejudicial. Eu acho que as duas coisas caminham extremamente juntas. É verdade. É aquele ditado que o barato acaba saindo caro, né? Exatamente. Então, é melhor a gente focar nas vacinas, os vermífagos, carrapaticidas, que a qualidade do que a gente produz está ali. Se a gente não cuidar de uma coisa que está em casa, a gente, por uma besteira, pode fechar o mercado nacional. Uma medicação errada, um animal indo para um abate com um medicamento. Então, as pessoas têm que focar, têm que conscientizar. Ou a qualidade dos animais, não adianta medicar depois. Ou vacinar depois que já fechou barreira, que já acabou com o comércio. Eu acho que é da consciência de cada fazenda fazer esse manejo sanitário. Certeza, Cissa. É muito importante você dividir com a gente esse assunto, porque a gente quer que você que está nos acompanhando, entenda da importância, não só de investir numa boa genética, mas de ter a sanidade, e a gente pode mencionar também a nutrição, como aliadas ali para o processo produtivo da sua fazenda. E ontem a gente conversou aqui no programa sobre gestão, Cissa. E eu entendo que para você traçar uma meta, você precisa ter um foco, um objetivo. No caso do gado de elite, vocês também traçaram, porque você comentou comigo antes da gente começar o programa. Vocês queriam que o animal ocupasse o ranking, fosse grande campeão nas pistas, né? É, quando eu comecei, já existia o gado de elite lá na minha fazenda, e eu fui entender o que era o gado de elite, como funcionavam as premiações, e tudo bem. Beleza, temos o gado de elite, mas qual o nosso lugar, qual o nosso objetivo? Então, o nosso objetivo foi fazer um gado com a nossa marca, com a nossa genética, ser um gado que vire uma referência comercial, uma referência nacional. Então, a gente, quando começou a focar no ranking nacional, faz por volta de uns seis anos, a gente focou objetivo. Então, traçamos o objetivo em ficar entre os dez melhores criadores do Brasil. Então, um ano a gente queria ficar entre os cem, depois entre os cinquenta, conseguimos ficar depois entre os vinte, e aí focamos os dez melhores, conseguimos. E aí, quando a gente atingiu os dez melhores, ficou... Mas e o grande sonho? Eu acho que todo grande criador, um sonho é fazer a grande campeã nacional. E Deus foi tão bom pra gente, que o ano passado nasceu, e a gente ganhou o grande campeonato nacional, né? Que é a Espoinel Mineira, lá em Uberaba. É, Cissa, claro que tem o dedo de Deus nessa história, mas tem todo o trabalho de vocês, e vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. Bom, a gente falou tanto de genética hoje aqui, mas aí essa genética tem que virar carne, certo? E é sobre isso que a gente vai falar amanhã aqui no Orofinicamp. Então, Cissa, obrigada, viu? Obrigada. Por o bate-papo de hoje, amanhã a gente retoma esse assunto. Então, amanhã a gente vai mostrar com o trabalho do Nelore Calunga, na formação dos reprodutores, que vão ser usados aí nos repasses pra formação do gado de corte. Então, vamos lá.